É isso aí meu povo, boa noite, nós estamos aqui no setor do setor 5 e 6, aqui vendendo refrigerante, água, salgados, doces, aqui é o setor 5 e 6, as vendas. Aqui nós temos aqui no setor 5 e 6, aqui é o setor do picolé, olha só o casquinho, quem gosta de tirar a casquinha é aqui. O Roberto, o que é que o senhor tem aí irmão? Abre aí pra nós verem irmão. Tem suco de calde cana aqui. Eeeh, maravilha, muita benção. O que é que você tá achando da primeira-feira gospel? É isso aí meu povo, expectativa. Tudo da lei, meu irmão, feliz. Eeeh. O povo de Deus, obrigado. Um caço de chuva, adorando a Deus. Um caço de chuva, adorando a Deus. Vamos que vamos, pegamos os melhores, os melhores, os melhores, os melhores. Vamos, pegamos os melhores, os melhores. Vamos, pegamos os melhores, os melhores. Vamos, pegamos os melhores. Muito bem, aqui no setor Galinha Caipira. Espetinho, caldo de carne, caldo de camarão, banalada. Muitas novidades aqui para vocês. Setor 1, muitas vezes.